Olha pessoal, eu mostro com vocês as pilhas aqui da Avon, essa caixinha vem com 20 pilhas, que é desse tamanho aqui, e essa aqui vem também com 20 pilhas desse tamaninho aqui, de linha palito né, da marca Cell Strong, são pilhas alcalinas, aqui estão falando várias coisas, acho engraçado que a caixa é bem pequenininha, olha até a docinha da Filó, da Filó que vocês viram aqui, bem pequenininha assim, olha como elas vêm gridadinhas assim de 2 em 2, talvez isso facilita a caixa ser bem pequena, eu gostei, vou testar para ver se são boas mesmo essas pilhas, eu vou a rua e esqueço de comprar pilhas, eu estava com essas meninas de pilhas, palito e dentes isso aqui também, então é isso, se você gostou desse vídeo, você vai compartilhar com seus amigos, se vocês ficam no canal gente, se inscreve no canal, aqui um beijo já...